Nesse vídeo eu mostro pra você como que eu fiz pra migrar um dos cursos do meu site pra dentro da Hotmart, passo a passo. É um vídeo longo, mas me ensina pra você tudo que você precisa saber de como fazer pra criar um curso na Hotmart. Então eu vou mostrar pra você como que você faz pra criar um curso na Hotmart. Como exemplo, aqui eu tô no dashboard aqui da Dream Builder Lab na Hotmart. Lá a gente já migrou o curso Conexão Chatbot do site da Dream Builder Lab para a Hotmart. Aqui também a comunidade de assinatura recorrente mensal, ManyChat Power, também a gente migrou do Notion e do site da Dream Builder Lab para a Hotmart. E esse do meio aí era um curso antigo, que era a parte básica apenas do ManyChat, que a gente não vende mais. E aí acontece o seguinte, existe um mini curso chamado ManyChat Sem Medo, que eu vou mostrar pra você. Ele ainda tá aqui no site da Dream Builder Lab. Esse aqui é o site da Dream Builder Lab, ele é feito em WordPress. Aqui eu tô logado como administrador, aqui no canto você pode ver, ó, Rosinal Dourado, eu sou administrador do site. E esse aqui é o thumbnail, que eu vou até mudar depois aí também, do curso, mini curso, ManyChat Sem Medo. Mas isso aí é o importante no assunto, né, ManyChat Sem Medo, e sim a migração. Então vamos lá, como é que eu faço essa migração? Aqui tem, né, o curso, né, que tá aqui a estrutura dele. São aulas aqui em texto, que tão aqui dentro, ó, quando eu clico aqui eu posso expandir, né, pra ver que são esses módulos. Aqui tem mais três aulas. Aqui eu até cliquei numa pra você ver como é que é. Isso aqui é a estrutura do mini curso, ManyChat Sem Medo. Legal. Agora, como que eu faço pra realmente ver ele por dentro do meu site? Isso aqui é o que o usuário enxerga. Outra coisa é como eu enxergo. Ó, isso aqui é o WordPress, o painel, né, do WordPress, ou seja, aqui que eu gerenci o site da Dream Builder Lab. E aqui é o LearnDash, que era um plugin, que é um sistema de gestão de aprendizagem, chamado LearnDash, por isso que tem a sigla LMS, aonde dentro dele tem os cursos. Como eu falei, eu já migrei, né, a maioria dos cursos. Eu deixei isso aqui por último, só pra mostrar como é o processo de criação na Hotmart, pegando do meu site, né, esse mini curso, ManyChat Sem Medo, e levando pra Hotmart. Então, como é que vai funcionar? Bem, primeiro, eu tô dentro do painel aqui da Dream Builder Lab, vou aqui em LearnDash, essa parte, claro, você provavelmente não vai ter o LearnDash, mas é bom que você vai ver como é que cria na Hotmart. E aí eu clico aqui no curso. Ainda tô no site aqui, certo, da Dream Builder Lab. Então, aqui é aquela tela inicial, é aqui que eu edito, tá vendo? Aqui que eu coloquei aquele texto, que você tinha visto antes, aqui. Isso é o que o usuário enxerga, né, tudo bonitinho, tudo arrumado, design. E aqui é como eu, administrador, enxergo. Então, tem o texto. Legal. E aqui, em Constructor, é onde eu vou poder ver os módulos todos. Isso aqui é o LearnDash. E aí, serve apenas pra quê? Pra eu poder copiar esses títulos, que são os nomes dos módulos, clicar aqui nessa seta também, pra eu poder ver o que tem dentro. Então, tem um Enter pra nossa tribo, aviso importante, o que é o Manichat. Ou seja, isso aqui são as aulas, ó. A de aula, M de módulo. Então, basicamente, é copiar o que tá aqui dentro e jogar dentro da Hotmart. Então, vamos começar. Vamos lá pra Hotmart. E como é que você cria um curso novo aqui? Então, você vem aqui, cadastrar produto. E a Hotmart quer saber o que você vai vender. Bem, no caso do mini curso Manichat Sem Medo, é um curso online. Não é um serviço de consultoria, não é um evento, nem uma assinatura como a Manichat Power. É um curso mesmo. A pessoa compra e tem acesso a ele. Teria outros formatos? Claro que tem, né? A Hotmart aceita você vender e-books, filmes, vídeos e várias outras coisas. Aplicativo pra celular, etc. Mas vamos voltar aqui. Curso online, que é o caso. Você clica e aí ele quer saber, beleza. Qual é o nome do produto, qual é a descrição dele. Então, aqui é o mini curso. Descrição dele. Eu posso pegar essa descrição dali da própria página que eu já tinha colocado. Lembra? Isso aqui, ó. Aí depois você colou aqui a descrição, digitou a descrição, idioma do produto. Você coloca o idioma, no meu caso, português do Brasil. Em que mercado eu quero vender? O principal, né? É o Brasil. Aí a imagem do produto. Você arrasta e joga pra cá o arquivo. Ou seleciona o arquivo. No caso aqui, ele pede pra ser uma imagem de 600 por 600 pixels. De forma ideal. Seja um quadrado, que ele tá esperando que você mande pra cá. Aí eu faço o download dessa imagem e uso lá na Hotmart. No futuro você pode alterar também a imagem do mini curso, né? Que você tá criando. Vou baixar isso aqui como JPEG. Vou botar 100% de qualidade. Não precisa nem se preocupar com isso também. Baixar. E aí tá baixando. Pronto, ó. O Canva já criou no meu computador o arquivo. Aí eu pego. Isso aqui eu não preciso mais. Eu posso fechar essa aba. Isso aqui também. E aí agora a gente volta, né? A gente tá só com essas duas abas abertas. Então a gente volta pra cá. E aí, ó. Arrasta o arquivo pra cá. Então você pega o arquivo que você fez o download e joga pra cá. Legal, né? Já tá aqui, ó. E pode ser JPG, então sem problema. Eu subi o arquivo certo. Categoria do produto. Bem, empreendedorismo digital. Que é a categoria desse produto. De repente o seu é outra categoria. Pronto. Feito isso, você já preencheu tudo, né? As informações principais aqui desse item 2. São as informações do produto. Básicas. Aí você clica aqui em continuar. No canto inferior direito. Eu vou fechar esse aqui também. E clicar aqui em continuar. Então agora vai pra etapa 3. Qual moeda? Qual é a precificação? O preço, tal, tal, tudo que tem a ver com preço. Qual é a moeda? É real, né? Real do Brasil. A garantia do produto, né? No Brasil, mínima de 7 dias. Tá vendo? Então vamos deixar 7 dias. Forma de pagamento. Forma de pagamento vai ser à vista. Pagamento à vista. Podia ser parcelado? Podia. Só que o mini curso, o Manny Chat Sem Medo, é muito, muito barato. R$27,00. Então vai ser pagamento à vista apenas. E aí aqui a gente coloca o R$27,00. Legal. Esse aqui é um projeto da própria Hotmart. Hotmart que doa 1% para a instituição beneficente. Você pode ativar isso aqui ou não. Vamos passar aqui. Conversão de moedas para vendas internacionais. Eu sugiro você deixar isso aqui marcado. Porque aí, caso alguém do exterior queira comprar, a própria Hotmart faz a conversão para a moeda da pessoa. E aqui tem porquê permitir a conversão, como funcionam as vendas de conversão. Você pode ler isso aqui depois, né? Qual é a taxa de conversão da Hotmart e tudo mais. Legal. Feito isso, então o cadastro inicial é a primeira etapa. Tá concluída. Você clica ali em salvar e continuar. Aí ele mostra aqui, ó. Feito. E aí ele criou o mini curso Manichat Sem Medo. Começou a criação. Então, a Hotmart tem o seguinte esquema. Ela mostra aqui no painel, né? Do mini curso Manichat Sem Medo, que ganhou esse ID. Então, toda vez que você for abrir um pedido de suporte dentro da Hotmart, é interessante você colocar o ID do seu produto, que é esse aqui. No caso desse cara aqui, do minicurso Manichat Sem Medo. Legal. Então, tá no modo de rascunho e não tá publicado ainda. Apenas o produtor, que sou eu, vejo esse curso por enquanto. Aí aqui embaixo, ó, formato já tá verde, né? O que é o formato? É porque não vai ser um plano de assinatura, não vai ser um evento online, vai ser um curso online. Então, o formato já tá verde, tá definido. As informações básicas, né, de precificação, tão ok. Essa parte de dados pessoais, no seu caso, provavelmente, se é a primeira vez que você tá criando, vai tá cinza. Porque você vai ter que preencher os seus dados de produtor, dizer seu CPF, ou se você for PJ, o seu CNPJ, e assim por diante. Né, os dados financeiros, a sua conta corrente, onde você vai receber. No meu caso, já tá ok, então não preciso editar. No seu caso, é só você preencher com as informações, né, como eu citei, informações pessoais e financeiras. Basta clicar aqui em editar e fazer isso. Área de membros, o que que é isso? É aonde a Hotmart coloca as aulas do seu curso, o conteúdo do seu curso. Então, aonde você pode fazer isso? Bem, tem duas opções. É claro que ele vai sugerir que você use a área de membros 100% gratuita da Hotmart. Ou, você pode usar também uma área de membros externa, né. Você poderia apontar lá pro seu site, onde tem as aulas. Eu poderia, mas no meu caso, eu tô migrando pra usar a área de membros da própria Hotmart. Então, por que que tá cinza? Porque falta definir. Então, eu venho aqui, ó, clico em editar. É a próxima etapa. Tem gente que fala... A ordem dos tratores não altera resultados. Você pode fazer diferente, tá joia? Como eu tava ali em painel e escolhi a área de membros, ele já desceu pra cá, tá vendo? Pra área de membros. Hotlinks, depois a gente explica. São os links da página de vendas, o link da página de checkout desse produto. Área de membros, legal. Então, ele quer saber. Área de membros da Hotmart ou área de membros externa? No meu caso, eu vou usar a área de membros da Hotmart. Você tá criando o primeiro curso online, eu também sugiro você usar a área de membros da Hotmart. Ela é gratuita, né? Mas ela pode virar também paga, dependendo do que você escolher. Então, vamos olhar aqui o que que tem aqui dentro. Usar a área de membros da Hotmart. Você viu que eu cliquei nela? E aí, agora ele caiu. Tem essa seta, eu poderia voltar pra escolher a área de membros externa. E agora ele quer saber. Beleza. Você quer fazer o quê? Você quer acessar a área de membros pra começar a colocar o conteúdo? Ou você quer ativar essa área de membros da Hotmart? No caso aqui, a gente ainda vai cadastrar. E ele mostra direito o que tá faltando, tá vendo? Pra ficar pronta essa parte da área de membros. Criar a área de membros, ele já criou. Assim, o ambiente dentro lá do servidor da Hotmart. Mas tem que cadastrar pelo menos um módulo que não seja gratuito. Cadastrar também pelo menos algum conteúdo. E publicar aquele conteúdo. Quando tudo estiver verde, aí você completou essa etapa. Você percebe que eles não são tão exigentes. Basta você cadastrar pelo menos um conteúdo. Então, é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai acessar a área de membros da Hotmart pra poder fazer esses cadastros todos aqui. Você vai ver que ele vai abrir uma outra tela. Então, aqui eu tô no Hotmart Club, que é como é chamado nessa área de membros da Hotmart. E aqui você tem mini curso, mini chat sem medo. Eu tô visualizando como produtor. Tô na tela de início. E aí que você vem aqui, ó. O conteúdo. Tem várias outras coisas que você pode definir. Mas pra começar, pra ter tudo rodando, você vai usar a turma padrão. E os usuários aqui depois vão aparecer os usuários que já estão comprando o seu curso. Aqueles que você já comprou, né? No meu caso, eu tenho algumas pessoas que já compraram esse mini curso. Eu tenho que cadastrar isso aqui também. Tem que trazer esse pra cá, pra dentro. Então, tem esse trabalho a mais. Mas vamos pro básico, né? Vamos aqui em conteúdo. E aqui ele quer saber, beleza, quais são os nomes dos módulos. E essa área chamada principal e adicional, qual é a diferença? Principal é onde tá o seu conteúdo do curso mesmo. Adicional é onde vão estar os bônus. Entendeu? Os bônus. Então, no caso aqui. E tudo isso você pode reorganizar depois. Ele avisa. Não tem nenhum conteúdo ainda. Então, pra começar a usar o seu club, que ele chama, né? Você tem que adicionar o módulo. Então, é isso que a gente vai fazer. Você pode clicar nesse link. Ou clicar lá em cima em adicionar módulo. E aí eu vou clicar em adicionar módulo. Ele vai perguntar qual é o nome do módulo. Da onde eu vou pegar isso aí? Da aqui. Do meu site. Então, eu venho aqui em construtor. O primeiro módulo tem esse nome. Então, eu clico aqui no lápis. Copio isso aqui. Ctrl A. Ctrl C. E volto pra lá onde eu tava. E aí cola aqui. Bom. Pra quais turmas esse módulo vai aparecer? A turma padrão. É a primeira, né? A turma padrão. Turma A. No futuro, você pode criar novas turmas que vão ver um pedaço diferente do curso. Você pode ter uma oferta diferente pra uma outra turma. Ou não. Você vai ter sempre a mesma oferta, sempre a mesma turma, sempre o mesmo curso. Então, deixa sempre a turma padrão. Turma A. E aqui embaixo, ele quer saber se o módulo vai ser gratuito ou não. Porque a Hotmart permite você criar um módulo com conteúdos gratuitos. Ela não permite você criar o curso inteiro gratuito. Esse é um detalhe importante. Mas, se você quer pelo menos alguns módulos gratuitos, aí você pode também marcar essa opção aqui. Legal? Nesse caso, não é. O meu não tem. É um mini curso. Então, não tem sentido ter dentro de um mini curso que já é pequeno e ainda tem módulo gratuito. E é um curso tão barato. Então, o módulo tá criado. Aí você clica em salvar ou salvar e voltar. Salvar, ele salva e fica na mesma tela. O salvar e voltar, ele salva. Criou ali o módulo. E já voltou pro gerenciador de conteúdo da sua área de membros aqui. Hotmart Club. Desse mini curso, ManyChat 100 menos. E aí, eu vou criar o primeiro conteúdo dentro desse módulo. Eu poderia criar todos os módulos logo? Poderia também. Então, vai do gosto do freguês. Ou você já coloca o conteúdo desse primeiro módulo aqui. Tem gente que prefere criar primeiros módulos pra já ter aquela visão da estrutura do curso. Não tem problema. Ou, vamos lá. Criar aqui em conteúdo. Se eu clicar nesse lápis, é porque eu quero editar isso aqui. O conteúdo lá dentro. Quero transformar em módulo gratuito, por exemplo. Eu voltaria pra aquela tela que eu tava antes. E aí, eu vou colocar um conteúdo. Uma coisa que você deve ter percebido. É só voltar aqui e cancelar. É que eu posso criar um conteúdo, criar um quiz ou um anúncio. Qual é a diferença? Conteúdo é o conteúdo mesmo do seu curso. Pode ser texto, pode ser um vídeo. Quiz é um teste. Você quer fazer perguntas pro aluno pra ele saber se ele tá aprendendo, se ele não tá. E anúncio é quando você quer anunciar dentro do seu curso um outro produto. Seja seu ou de outro produtor. Legal, né? E aí, a pessoa consegue fazer um cross-sell, que a gente chama. Sair daqui, clicar e comprar o curso que tá em outro ambiente, dentro da Hotmart. Seja da Hotmart, aliás, só da Hotmart, mas seu ou de outro produtor. No meu caso aqui, é conteúdo mesmo. Então, ele chama de nome da página, é o nome do conteúdo. Então, é o nome da aula. Então, o nome da aula é esse aqui. Entre para a nossa tribo. Então, Ctrl A pra selecionar tudo. Ctrl C. E aí, você percebe que aqui eu tenho toda a estrutura. O que eu vou fazer agora? Eu vou copiar. Eu vou fazer o primeiro, para você ver como é que faz. E depois eu vou acelerar o vídeo, porque ninguém merece ficar vendo um por um. Porque a sequência é a mesma. Então, você copia. Volta lá para onde estava, para a página. Cola. Então, depois que colocou o nome, eu defino se vai ser um vídeo, o conteúdo ou o texto. Nesse caso, nesse caso aqui, essa aula é de texto. Então, eu pego aqui e clico em edit para ver o conteúdo dela. Isso eu estou no meu site. Certo? Esse aqui é o nome da aula. Esse aqui é o conteúdo. Então, eu copiei o conteúdo. Ctrl C. Volto para cá e venho aqui em texto e colo. Ctrl V. E ele colou, dessa vez, inclusive, o link. Porque é o conteúdo da aula. Então, não é a descrição do curso. No caso do conteúdo da aula, ele traz tudo. O negrito, o link, pá, pá, pá. Então, esse aqui é o conteúdo dessa aulinha. Apenas um lembrete para o cara entrar nesse link aqui e fazer parte da nossa tribo. E aí, eu pego, volto aqui embaixo. Não tem vídeo aqui. E salvo e volto. No futuro, eu pretendo, realmente, colocar vídeo aqui. Um mini vídeo em cada aula dessa. Nesse caso aqui, as aulas são apenas de texto. Porque é um mini curso. Então, ó. A primeira aula está aqui. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou acelerar o vídeo e vou colocar todas as aulas e todos os módulos. Você já viu como é que cria módulo? Muito simples. Adicionar módulo. E dentro do módulo, você clica em conteúdo para adicionar cada aula. Coloquei todos os módulos do minicurso Manichet Sem Medo. E dentro de cada módulo, se você clicar aqui nessa seta, você vai ver que tem as aulas. Nenhuma está publicada ainda. Calma, a gente vai chegar lá. Então, eu apenas peguei tudo que estava no meu site e trouxe para cá. Aí, tem um detalhe importante. Quando é texto, tudo bem. Você joga, né? Igual eu joguei naquela hora o texto desse aqui e tudo mais. Agora, e se for um vídeo? A aula tiver vídeo? Aí, você tem que tomar a seguinte decisão. Vamos pegar aqui, por exemplo, aqui, essa aula que é... Cadê, cadê, cadê? Essa. OTN Passa a Passa. Essa aqui é uma aula que é um vídeo que tem dentro do curso Conexão Chatbot. Que já está aqui na Hotmart. Mas poderia não estar. Então, observe o seguinte. Eu vou clicar aqui na direção dele, aqui no lápis, para entrar nele. Para você ver o que tem. Tem o título dessa aula e aqui embaixo o texto que explica o conteúdo da aula. Esse vídeo faz parte do nosso curso Conexão Chatbot. Nessa aula, você vai aprender passo a passo como criar e como usar a OTN. Legal. Esse é o texto. Mas aí, eu não falei que a aula é em vídeo? Nessa hora, você tem que tomar uma decisão. Olha só o que a Hotmart oferece. A criação do seu conteúdo, do seu curso, dos seus módulos e aulas é gratuito. E aí, o vídeo está onde? Onde vai ficar? Vai ficar dentro da Hotmart ou vai ficar fora? No YouTube? Ou na plataforma Vimeo, que é mais segura? Ou na Wistia? Numa dessas plataformas que hospedam vídeos? Então, você tem que decidir. Se você quer continuar com tudo gratuito, apenas vai ser cobrado pela Hotmart quando você vender. Então, aqueles 9,99% que eu falei. Então, você pode colocar aqui, por exemplo, nessa parte de texto, o link do seu vídeo que está lá no YouTube. Ou do seu vídeo que está no Vimeo. Entendeu? E aí, a Hotmart vai mostrar o vídeo aqui dentro. Agora, se você quiser guardar o vídeo dentro da Hotmart, você vai ter que observar o seguinte. Deixa eu mostrar uma página aqui da Hotmart para você. Essa página aqui mostra exatamente isso. Que o Hotmart Club é grátis. Como qualquer outro serviço oferecido pela Hotmart. Você não paga nenhuma mensalidade, não paga a taxa de adesão. Então, apenas a tarifa por cada venda realizada. Lembra que eu falei que é 9,99% mais R$1. Então, é isso que ela vai cobrar de você se você hospedar o seu vídeo no YouTube ou no Vimeo. Agora, se você quiser guardar o seu vídeo, usar o player deles da Hotmart, guardar dentro da Hotmart. Aí, ela vai cobrar mais ao invés de R$1,00, mais, na hora da venda, mais R$2,49, por cada aluno, por cada venda. Então, você deve estar pensando, o que vale mais a pena? Se você colocar no YouTube como não listado, vai funcionar? Vai, mas o YouTube não é muito seguro. Aí, você vai querer usar o Vimeo ou o Wistia. Aí, você vai ter que pagar uma mensalidade para o Vimeo para hospedar os seus vídeos lá ou na Wistia, que é mais caro ainda do que o Vimeo. Então, de repente, esses R$2,49 por aluno, está barato. Então, eu sugiro você usar o próprio player da Hotmart. Então, voltando aqui, o que você vai ter que fazer? No seu curso, você vai fazer isso aqui uma vez só. Você vai chegar aqui e ativar o Hotmart Player. Cliquei. E aí, ele avisa. Estou de acordo com a taxa de ativação do Hotmart Player de R$2,49 em cada venda. Tem certeza que quer continuar? Você marca e clique em OK. Pronto. Então, agora, a gestão dos arquivos é mais fácil, vai armazenar de forma segura. Está tudo dentro aqui da própria Hotmart. Então, agora, ele fala. Você pode inserir até três arquivos. Esses arquivos são de vídeo. Extensão MOV, MP4, AVI, MKV, AIF, MIDI ou WAV. No máximo, cada arquivo de 4 GB. Para chegar em 4 GB, ela tem que ser gigante. Ou gravada em 4K, sei lá. Então, eu sugiro você gravar 1080p, que é uma qualidade excelente. Já é Full HD. Você pode guardar em 720p. Pode salvar seus vídeos. Mas, a qualidade é melhor em 1080p. Então, eu sugiro você usar 1080p. E aí, o que você vai fazer? Onde está o vídeo dessa aula? No seu caso, provavelmente, vai estar no seu computador. Então, você vai clicar em adicionar do computador. Eu poderia fazer isso. Eu tenho o vídeo aqui guardado no meu computador. O vídeo dessa aula. Mas, eu não disse que esse vídeo já está no curso Conexão Chatbot. Então, olha só que coisa legal. O Hotmart Player, né? Ele permite eu pegar o vídeo que já está em uma área de membros minha. Que é do curso Conexão Chatbot. E copiar para dentro aqui do curso, o mini curso, no caso, né? Main Chat Sem Medo. Então, eu vou adicionar da própria área de membros. Aí, ele vai perguntar onde está esse arquivo. Ele está nessa área de membros? Não, ela está em outro produto. Eu clico aqui. Não, é de outro produto meu. É do curso Conexão Chatbot. Aí, eu abro aqui essa seta. E o curso Conexão Chatbot tem essa estrutura. E, especificamente, o vídeo que explica passo a passo a OTN está no módulo de estratégias. Eu clico aqui. E aí, esse vídeo, enviando mensagens fora da janela de 24 horas. Ele é o vídeo que explica passo a passo a OTN. Eu clico nesse cara. Então, ele mostra aqui. Está vendo? Conexão Chatbot. E o título da aula. Mensagens fora da janela de 24 horas. Então, eu vou pegar esse arquivo. Nem do meu computador. Mas, da própria. De um outro curso que eu tenho. Dentro da Hotmart. Então, eu clico. Adicionar este arquivo. Pronto. Ele já trouxe para cá. E mostra que é do curso Conexão Chatbot. Então, a pessoa já fica ligada. Que está assistindo o Main Chat Sem Medo. Mas, pegando um vídeo. Lá do curso Conexão Chatbot. E eu explico isso aqui também. Aqui embaixo. E aqui em cima. Tem a configuração de legendas. Você quer gerar uma legenda automática? Selecione abaixo o idioma original do seu vídeo. E gere uma automaticamente. Então, essa é uma opção que tem também na Hotmart. Se você pensa em vender o seu curso para outros países. E tudo mais. Em outros idiomas. Você pode, inclusive, fazer o upload da legenda. Em outros idiomas. Ou, no caso aqui. Como o vídeo é em português. Eu posso pegar e colocar. Gerar a legenda. Para ele gerar a legenda em português do Brasil. Legal? Ou, fazer o upload de francês, espanhol. No caso, você tem essas legendas aí. Feito isso. Então, o vídeo já está aqui. Com o título. O vídeo está aqui. Com o texto e tudo mais. Eu clico, então. Em salvar e voltar. Ah, essa parte aqui é interessante também. Conteúdo extra. Vale a pena a gente falar. É sobre as tags também. Leitura complementar. Tudo isso. O que é isso aqui? Conteúdo extra. A parte de arquivos. É caso você tenha, sei lá. Um material, um PDF. Sobre essa aula. Sobre essa aula. Ou uma imagem. Um infográfico. Aí você tem lá uma imagem JPG. Ou IPNG. Ou BMPG. Você pode subir. Ou, de repente, você tem um arquivo zip. Que você quer passar vários conteúdos dentro dessa aula. Normalmente é PDF. Que as pessoas sobem. Ou planilhas. Ou arquivo de áudio também. Você pode subir o áudio separado. Da aula, caso você queira. Então, todos esses formatos aqui. Aprenderação de PowerPoint. Docx. Você pode subir. Então, você vai adicionar do seu computador. Ou, se já estiver na área de membros. Da sua própria área de membros. Outra coisa interessante é tags. Muita gente deixa isso aqui sem preencher. Cara, preenche. Não custa nada você falar. Para que servem essas tags? É o assunto. Aqui, no caso. Basta você usar vírgulas ou dar enter. Para separar as tags. Então, se eu botei aqui OTN. Vou dar enter. Está vendo que ele já criou uma tag aqui. Então, é o assunto. Isso facilita para caramba para o aluno. Que está dentro de um curso que é grande. Pesquisar. Qual é a aula mesmo que fala sobre a OTN. Ele põe na pesquisa do curso. Que tem uma barra lá em cima. E aí, ele acha rapidinho a aula. No caso aqui, o assunto dessa aula é a OTN. A criação do passo a passo dela. Num curso grande é que vale a pena você colocar as tags. E essa parte de leitura complementar é quando é um material que não está aqui. Você não tem esse material. Está fora do seu curso. É uma leitura complementar. São links externos. Aqui você cola o URL. Embaixo é o nome do site. E aqui o nome do artigo. E aí você adiciona o link. Então, é mais uma opção de você colocar links externos também. Embaixo. Configurações. Você vai. Se você já salvar e tudo mais. O conteúdo vai estar automaticamente liberado. Na hora que a pessoa comprar seu curso. Mas, de repente. Você quer liberar um módulo. Só no futuro. Mais para frente. Depois de, sei lá. Uma semana que a pessoa comprou. Depois de 15 dias. Você pode liberar. Está vendo? Uma liberação aqui. Por dias. Você vai escolher em quantos dias o conteúdo vai ser liberado para o aluno. Após a data de compra. O cara compra no dia primeiro. Se você marcar essa bolinha aqui. E colocar 7. O cara só vai ter acesso a essa aula. 8 dias depois. 7 dias depois. Então, 1 mais 7. Vai dar o dia 8 do mês. Que ele comprou. E tem por data também. De repente. Você vai liberar um módulo. Só na data X do ano. Aí você marca essa bolinha aqui. E essa aula. Desculpa. Módulo não. Essa aula vai ser liberada só nessa data. Não é o caso aqui. No meu. Tem gente também que pode marcar isso aqui. Adicionar uma duração limitada a esse conteúdo. É tipo um conteúdo que você fala. Galera. É. Uma aula bônus que eu estou colocando aqui. Mas. Você corre para assistir. Porque ela só vai estar liberada uma semana. Durante 7 dias. Sei lá. Aí você marca essa caixinha aqui. E diz qual é a duração do conteúdo. Depois disso ele é bloqueado. Certo? Não é o meu caso. No caso aqui é um conteúdo padrão. Que o aluno vai ter acesso imediatamente. Então. Já está tudo configurado. Eu clico aqui em salvar e voltar. Então. Essa. Que é a estrutura do curso. Já está com o conteúdo lá dentro. Mas. Para passar a aprovação da Hotmart. Para deixar você começar a vender. Você tem que ter pelo menos. Um conteúdo publicado. Lembra? Então o que você vai fazer? Você vai marcar. A aula. Desculpa. Não é essa. É essa. Que tem lá já o vídeo e tudo mais. E aí. Aqui em cima tem. Publicar. Pronto. Então. Agora. Conteúdo publicado com sucesso. Se você descer. Não tem mais aquela marca de não publicada. Esse é o TN. Passo a passo. A aula. Está publicada. E tem um vídeo lá dentro. Que a gente colocou. Então. Feito isso. Você vai fazer isso para cada aula. Você vai marcar. Você pode marcar todas também. Chegar aqui. E depois. Vai tudo. Com os vídeos. O texto. Tudo preenchido. Você pega. E marca todo mundo. Pode chegar aqui. Falar. Não. Selecionar tudo. Selecionei. Todas as aulas. Os módulos. Está todo mundo marcado. Está vendo? Todo mundo marcado. E publica de uma vez só. Mas se você tiver pelo menos um publicado. Já resolve. Então. No caso aqui. Eu publiquei um. E aí. Você volta para aquela tela da Hotmart. Aqui. Lembra? Que estava aqui. Cadastrar pelo menos um módulo não gratuito. Cadastrar pelo menos um conteúdo. E publicar aquele conteúdo. Então. Se você voltar aqui para o painel. Está vendo que a área de membros agora está verde. Então. Aqueles requisitos. Que eram obrigatórios. Foram cumpridos por você. Por mim. No caso aqui. Eu já. Coloquei um conteúdo. Pelo menos. Está publicado. Próxima etapa. Página de vendas. De repente. Isso aqui vai ser. Inclusive. A última etapa. Porque o programa de afiliados. Não é obrigatório. Ele é opcional. Vamos até falar sobre ele primeiro. Vamos falar sobre ele primeiro. Vamos lá. Depois a gente fala da página de vendas. Que é a última coisa. O programa de afiliados. Ele é opcional. O que é um afiliado? Para quem não sabe. É uma pessoa. Que não é dona desse curso. Mas vai vender o curso. Por você. E aí. Como essa pessoa está promovendo. Divulgando o seu curso. Ele vai vender para outras pessoas. O seu curso. Por você. Você dá uma comissão para essa pessoa. Certo? Então. Como é que você faz isso? Você vai. Vem aqui. Clica em editar. E define. Se vai ter ou não. No caso aqui. Desse mini curso. Como ele é muito. Muito barato. R$27. Eu não vou permitir afiliados. Nesse mini curso. Talvez eu mude de ideia no futuro. Mas. Por enquanto eu não vou. Agora. Digamos que você queira afiliados. Né. No curso que você está vendendo. Você tem a opção de. Todo mundo que quiser se afilia. Né. O cara clica e já vira afiliado. Basta você marcar isso aqui. E você pode filtrar. Ou seja. Você vai escolher quem que você vai aprovar para promover o seu produto. Se você quiser que seja assim. Você marca essa opção. Vamos supor que você marcou essa ou essa. Você aceita qualquer afiliado. Ou você quer filtrar os afiliados. Não importa. Uma das duas. Aí você tem que definir qual é o comissionamento. Como é que vai ser feita a divulgação. Algumas regras avançadas aqui. Inclusive de automatização. Vou explicar rapidinho para você. O comissionamento. Você faz assim. Você abre isso aqui. E aí. Ele avisa que tem diminuições de comissão. Demora três dias. Caso você mexa nisso aqui. E resolva diminuir depois das comissões. Mas aqui você vai dizer a porcentagem. Qual é o percentual? Atualmente o curso. Custa R$27. Aí a Hotmart desconta a parte dela. Sobra para mim. R$23,33. Se eu ativar se afiliados. Por enquanto não está ativado. Então eu ainda recebo R$23,33. Aqui é sem o afiliado. E aqui é a comissão do afiliado. Afiliado por venda. Digamos que eu pegue. E coloque aqui. Que vai ser metar a metar. 50% para ele. 50% para mim. Então na hora que eu faço isso. Ele recalcula. Eu cliquei fora. Ele recalculou. O afiliado. O produto custa R$27. O afiliado. Eu recebo R$11,66. E o afiliado R$11,67. Está vendo? Aqui seria sem afiliado. Se eu não quiser afiliados. Eu vou ganhar tudo. Os R$23,33. Entendeu? Então você define. O que mais? Regra de comissionamento. Isso aqui é o seguinte. Porque de repente vão ter vários afiliados. Vão estar divulgando o seu curso. E aí alguém. Uma pessoa. Clicou no link do afiliado. Cai na página de vendas. Que eu vou falar daqui a pouco sobre ela. Mas com um link fornecido para o afiliado. Cada afiliado tem seu próprio link. E aí a Hotmart. Ela recomenda. Que seja pelo último clique. Então a pessoa clicou no link do afiliado. Fulano. Ah, João. E foi na sua página de vendas. Leu, mas não comprou. Aí depois. No dia seguinte. Ele clicou no link de um outro afiliado. A Maria. Aí ele viu a página de vendas. E resolveu dessa vez comprar. Aqui. A regra é. O último clique. Então a comissão vai para o último afiliado. Que recebeu o clique do comprador. Então. Se no caso. A pessoa. Foi para a página de vendas. Primeiro. Vendo o link lá do João. E no dia seguinte. Clicou no link da Maria. É a Maria que vai ganhar a comissão. Porque foi pelo último clique. Entendeu? Tem gente que prefere o primeiro. Tem gente que prefere aceitar aqui. Múltiplos cliques. Se a comissão vai para o primeiro. E o último afiliado. Que receberam o clique do comprador. Mas a Hotmart. Ela prefere. Recomendar isso aqui para você. Então você pode deixar aí. O último clique também. Beleza. Feito isso. Definiu aqui a comissão. Aí você. Fecha isso aqui. Vai para a próxima aba. Que é a parte de divulgação. Você vai dizer. Onde que a Hotmart vai divulgar esse seu curso. Você pode tornar o produto disponível no mercado da Hotmart. Para que os afiliados. Mercado de afiliação. Que eu estou falando. Possam ver o seu produto lá. Eu sugiro você deixar isso aqui marcado. E outra coisa também. É você pedir uma estratégia de vendas. A quem se afiliar a esse produto. Então você pode marcar isso aqui. E escrever um texto. Dizendo como é que vai ser. Essa estratégia aqui. Você apresenta o produto para o afiliado. E aproveita e já fala. Eu quero uma estratégia de vendas. Assim, assim, assado. Você já diz como é que vai ser. Aqui. E-mail de suporte afiliado. Você clica aqui. Coloca o e-mail. Os afiliados vão entrar em contato com você. Legal? Tags para o produto. Para buscar o produto no mercado aqui. Você põe as tags do tipo. No caso aqui meu. Manichat. Chatbot. Entendeu? Marketing de digital. Você vai separar cada tag por vírgula. Beleza. Feito isso. Falou da divulgação. A parte do avançado. Essa aba aqui. Eu sugiro você deixar isso aqui. Eterna mesmo. Que fala que é a configuração padrão. Porque é a validade da atribuição de comissão. É aquilo. Uma pessoa clicou no link do afiliado. Caiu no seu site. Na página de vendas. Que está lá no seu site. Ou na página de vendas dentro da Hotmart. Não importa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E aí. Aquela pessoa não comprou. Aí passou. Sei lá. 200 dias. Por exemplo. 200 dias. E aí ela resolveu comprar. Ela voltou sozinha. Ela não foi clicar no link do afiliado. De novo. Ela achou sua página de vendas. De outra forma. E comprou. Como eu falei. 200 dias. Se tiver marcado a Eterna. Significa que. A comissão vai para o afiliado ainda. Se eu tivesse marcado 180 dias. E a pessoa comprou. Na minha página de vendas. Depois de 200 dias. Da última vez que ela acessou. Então. A venda seria minha. Integral. E não mais do afiliado. Entendeu? Você pode definir. 60 dias. 90 dias. 180 dias. Ou Eterna. Se você quiser que sempre. Aquele afiliado. Que levou a pessoa para a sua página de vendas. Seja bonificado. Com uma comissão. Legal? Então. A Hotmart. Explica isso aqui. Eu acabei de explicar. E você pode deixar de forma Eterna. Se quiser. Bonificar sempre. O afiliado. Aí tem tal de bônus de afiliação. Afiliados podem oferecer um brinde aos compradores. Se você marcar isso aqui. De repente. Não é bom você não marcar ainda não. Primeiro você pega. Desmarca isso aqui. Você leia o bônus de afiliação. Como é que funciona. Porque de repente. Aquele cara. O afiliado. Ele não é bem da área sua. Ele vem. É um afiliado. É genérico. Que vende vários produtos. Um de emagrecimento. O outro financeiro. O outro. De sei lá. De outra área qualquer. E resolve vender o seu produto. De repente. Aquele cara. Vai dar um bônus. Que não tem nada a ver. Com o que você vende. Então. Primeiro. Leia isso aqui. E entende direitinho. Como é que vai funcionar. Esse bônus de afiliação. Porque o afiliado. Vai dar um bônus. Para o comprador. Para dar uma forma de atrair mais compradores. Se você marcar isso aqui. Vai ter bônus do afiliado. Então. Cuidado. Antes de marcar. Leia direitinho isso aqui. Esse link. Para você entender. Como é que vai funcionar esse bônus. E aqui. O afiliado. Vai ser só pessoa jurídica. Ou você vai aceitar pessoa física e jurídica. O padrão. É aceitar os dois. Ambos. Pessoa física e jurídica. Então. Por mim. Eu gosto de deixar os dois. Se eu fosse ligar a filiação. Co-produções. Permitir que co-produtores também sejam afiliados. Então. Se eu tivesse um co-produtor. Ele poderia também. Eu teria que cadastrar primeiro os co-produtores aqui. Que são pessoas que ajudam a criar o produto. O meu produto aqui. No meu caso. Eu não tenho co-produtores. Então. Não vou permitir co-produtores também. Se eu fosse. Colocar para afiliar. Legal. O que mais? Acabou aqui. A última. Regras de aprovação automáticas. De repente. Você quer que. Não seja você. Porque vai chover. Pedido de afiliado. Se você ligar isso aqui. Vai chover. Pedido de afiliado. Aí você tem que entrar. Na parte de afiliados. Que fica aqui à esquerda. Meus afiliados. E aprovar um por um. Ou negar. Não. Esse cara eu não quero. Esse aqui eu quero. Esse aqui eu não quero. Aí você pode ligar. Regras automáticas. Tipo. Seu afiliado. Já tiver algumas. Se o cara for pessoa jurídica. Eu já quero. Ah beleza. Se o cara é PJ. Então. E tem uma empresa mais. É robusta. Porque não é pessoa física. Se é uma pessoa jurídica. Então você pode marcar aqui. Ah. Se o cara. For pessoa jurídica. For pessoa jurídica. Ele automaticamente. Já vai estar aprovado. Como afiliado. Entendeu. Essa regra significa isso. Ou. Conquistas. A Hotmart tem conquistas. O que são conquistas. Conforme você vai vendendo. Você vai ganhando conquistas. Dentro da Hotmart. Então você pode dizer. Pô. Se o cara. Eu marquei. Se o cara tiver. Essa conquista aqui. De comissão triunfante. É porque o cara. É um afiliado top. Então ele é automaticamente. Já vai ser aprovado. Dentro do meu produto. Basta você marcar. E ativar. Entendeu. Então são regras de aprovação automática. Você define. Se quiser. Legal. Feito isso. Você clica em salvar. No meu caso. Eu não vou permitir afiliados. Para o mini curso. Menchete sem medo. Por enquanto. Pelo menos. Porque é um valor muito pequeno. Então não vou permitir afiliados. E salvo. Então a parte de afiliados. Está feita. Aí agora. Você volta aqui para o painel. Eu não estou permitindo afiliados. E é opcional. Ele vai ficar cinza mesmo. Não tem problema. E agora vem a parte final. Página de vendas. A página de vendas. Pode ser externa. Armazenada no seu site. Ou armazenada em outra plataforma. Pode estar no Click Pages. Que é uma solução. Que até em outro vídeo. Eu citei ela. Já também. Que é uma solução. Para você criar páginas de vendas. Não deixa de ser externa também. Ou gerada automaticamente. Pela Hotmart. Então. Clica aqui em editar. E agora. A gente vai definir. Onde vai estar. A página de vendas. Eu sugiro o seguinte. Você que está começando. Use a página de vendas. Da própria Hotmart. Nem se preocupa em. Ah. Eu vou criar. Uma página externa. No meu site. Não sei o que. Que você vai ter um pouco mais de trabalho. Ou criar no Click Page. Você vai ter que pagar o Click Page. Para poder usar o Click Page. Né. Então. Eu acho melhor. Você criar. Usar de graça. A própria página de vendas. Da Hotmart. Tá vendo. Ele fala aqui. Esta é a página que você promove. O que vai vender. Isso é a definição de uma página de vendas. Lembre-se que seus dados pessoais. Como nome. Foto. Descrição também aparece nela. Caso esses dados não estejam completos. Completos agora. Então. Tem esse detalhe. Na parte. Sua. Onde você cadastrou o seu nome. O nome da sua empresa. Se tiver uma empresa. Se for PJ. Né. Você tem que completar os dados. Que estão ali. Certo. Porque eles vão aparecer. Nessa página. Que é gerada automaticamente. Pela Hotmart. De repente. Você não quer. Certo. Que as pessoas vejam o seu nome. Realmente. Então. Pega. Cria uma página externa. E define lá. A página externa. Como é que vai ser. Entendeu. E aí. Mas. Antes disso. Vamos falar da gerada pela Hotmart. Ele já avisa que está em fase de cadastro. Sua página de produto não está visível para compradores. Topo da página. Então. É aqui que você vai definir. O que vai ter na página de vendas. Tá vendo. É uma coisa bem simplona. Mas é de graça. Tá dentro da própria Hotmart. Então. Você define tudo isso aqui. Você define o nome do produto. A imagem do produto. Você pega aqui a descrição para compradores. Você vai falar das características do produto. Que você está vendendo. Vai ter um vídeo. Você vai colocar um. Você quer que a Hotmart coloque um vídeo. Seu. Que você guardou no YouTube. Ou no Vimeo. E aí. Você põe só o link aqui. Desse vídeo. Publicual. Para quem que é voltado a esse curso. Palavra-chave. Esse produto aparece mais ainda nas buscas pela internet. Se você botar as tags aqui. Detalhes importantes. É bom falar sobre as vantagens do produto. Agenda visível no perfil público. Tá vendo. Essa agenda que ele fala aqui. É o conteúdo do curso. São os módulos. Então. Tá vendo aqui que só está aparecendo um em uma aula. Porque foi um. Só que eu publiquei por enquanto. Duração em horas. Você vai dizer a quantidade de horas. E na média. Você não precisa ser exato. Tantas horas. Número de aulas que tem. Vai ter certificado. É aqui que você liga e desliga. Você vai ter certificado de conclusão. Certo. Então. Se você não oferece ainda. Você vai ter que criar. Isso na área de membros. O seu certificado. Certo. Legal. Beleza. Prosseguindo aqui. Aumente suas ações de venda. Eu quero que a Hotmart ajude a divulgar. Meus produtos. Nos seus canais oficiados. Porque ela tem. O Hotmart Marketplace. É a loja online. Produtos digitais. Então todo mundo deixa isso aqui marcado. É claro que você vai deixar isso aqui marcado. Opinião dos compradores. Você quer permitir que os compradores avaliem o produto. Deixa ligado. Está com medo da avaliação do seu produto. Desliga. Permitir que as avaliações sejam mostradas nessa página. Você pode desligar também. Certo. E aqui você acessa as avaliações que já existem. Para ver como é que estão. Se vale a pena você publicar ou não. De repente você vai desmarcar isso aqui. Não vai permitir que as avaliações sejam mostradas na página. Nem vai permitir que os compradores avaliem o seu produto. Eu sugiro permitir que eles avaliem. E depois você vê se vai colocar na página ou não. Opções avançadas. Essas informações já vêm preenchidas para você. Aqui. Quem aparecerá como autor na página? É a Dream Builder Lab. Eu posso divulgar meus outros produtos ao final dessa página. Posso. Então ele marca aqui. A URL da página vai ter o nome do produto no final. Como não está publicado ainda. Não vai estar aqui ainda. Certo. A URL dessa página aqui. Mas ela já vem pré-preenchida. Já vem aqui preenchida para você. Legal. Você pode mudar aqui. Pode mudar. Você pode botar outra URL. Pode também. Beleza. Preço exibido na página. É a tal da oferta padrão que eu defini de 27. No futuro eu posso ter outros preços. Outras ofertas que eles chamam. Eu tenho que preencher essas coisas aqui. Então agora eu vou pegar. Pular para a parte do vídeo que já está tudo isso aqui preenchido. Para eu poder finalmente clicar aqui e pedir para publicar a página de vendas. Lembrando que isso aqui é um exemplo de uma página de vendas gerada pela Hotmart. Antes até de eu preencher isso aqui tudo. Deixa eu mostrar. Falar sobre página externa. Como é que funciona. Você clica em página externa. E aí você escolhe. Página externa ou click page. Click page é um produto que tem um vínculo muito forte com a Hotmart. Por isso que tem aqui um botão só para ele. Então se você usa o click page. Que é uma solução paga para criar páginas de venda. Página de captura e tudo mais. Você clicaria aqui em click page. E faria a conexão com click page. Não é o meu caso. Então página externa. Seria o que? A URL do onde está a sua página de vendas do mini curso Manichat sem medo. No meu caso aqui eu posso colocar tanto do site como de uma outra ferramenta. Você poderia também ter essas duas opções. Colocar o seu site. Ou se você não tem site. Você usa de repente uma outra ferramenta. Vou dar uma dica para você. A click page é paga, certo? Mas tem a Spark Funnels. Eu tenho vídeos aqui no canal sobre a Spark Funnels. Dá uma olhada e dá uma pesquisada aí também. Porque ela é gratuita. Você consegue criar ali a sua página de vendas gratuita. Então se você quiser. Você cria a página de vendas gratuitamente na Spark Funnels. Depois que você criar. Você cola o link aqui. E clica em criar página de vendas. Entendeu? Agora se você não quer criar lá gratuitamente a Spark Funnels. E nem quer pagar pelo click page. Você volta aqui em gerada pela Hotmart. E preenche isso aqui tudo. Voltando então. Olha só. Preenchi aqui a página gerada pela Hotmart. Com o título de lá de atrás. Com a imagem. Eu peguei a mesma imagem. Posso trocar depois se eu precisar. Coloquei uma descrição para os compradores. Muito parecida com a descrição inicial. Que eu tinha colocado lá no comecinho do vídeo. Dei só uma mexida um pouco nela aqui e tal. Mas está aqui. E mais para baixo. Eu posso colocar um vídeo introdutório ou não. Como é um minicurso. Eu nem coloquei um vídeo. Mas poderia. E aí. Público-alvo eu coloquei. Apenas pessoas que já sabem usar o Manichat. Porque esse minicurso. Manichat sem medo. Ele é voltado para quem quer aprender a OTN. Então o cara já tem que entender de Manichat. Beleza. Que de repente não é o caso aí seu. De repente seu público-alvo é outro. Aí você põe aqui as pessoas. O tipo de pessoas que são o seu público-alvo. Tags. Eu coloquei cada uma dessas palavras. Eu apertei Enter. Então coloquei Manichat. Chatbot. OTN. E aqui embaixo. Lembrando que as tags são por causa das pessoas pesquisem a respeito do curso. Dentro da Hotmart. Pelo termo Manichat. Ou Chatbot. Ou OTN. Elas vão encontrar esse minicurso. O que mais? Aqui. Vantagens do produto. Coloquei também. Entenda as regras do Facebook. Descubra como usar a OTN. Evite restrições e bloqueios no Facebook relacionadas ao mau uso do Content Type. Então aqui nas vantagens do produto eu coloquei frases que tem a ver com esse público-alvo. Claro. Pessoas que já sabem usar o Manichat. Elas vão entender o que são essas restrições e bloqueios. Elas sabem o que é o Content Type. Elas sabem o que é a OTN. Mas não sabem usar ainda a OTN. E querem entender melhor as regras do Facebook para evitar essas restrições e bloqueios. Então essas são as vantagens do produto. Então é esse tipo de público que sabe, entende essas vantagens. Beleza? E eu falei aqui de uma dor específica deles. Que são as restrições e bloqueios no Facebook. Bacana. Aí vem a agenda. Antes ela estava pequena. Eu publiquei logo todas as aulas. Certo? Ele pegou tudo que estava lá. Dentro aqui da parte de conteúdo. Que eu... Desculpa, né? Aqui. Aqui na outra aba. Gerenciador de conteúdo. E aí deixa eu voltar agora para a aba que eu estava. Beleza. Então, lá era o gerenciador de conteúdo do clube da Hotmart. Onde você cria o chamado Hotmart Club. Aí eu publiquei tudo. Antes só tinha essa parte daqui. Otene passo a passo. Eu publiquei todas as outras aulas. Esse aqui é um mini curso. Então ele era um e-book. Eu transformei em mini curso. Então várias aulas aqui, na verdade, são só texto. E essa aqui usando o live chat é vídeo. Essa de canais de comunicação do mini chat é em vídeo. A regra de 24 horas do Facebook é em vídeo. A OTN passo a passo é em vídeo. São vídeos que eu peguei lá de dentro do curso Conexão Chatbot. Então esse aqui é um extrato bem pequeno do curso Conexão Chatbot. Legal. E aí eu coloquei. Bem, duração em horas. Uma hora. Em uma hora a pessoa consegue ler tudo e assistir tudo. Então por isso que o curso é muito, muito barato. R$27,00 apenas. Número de aulas. Eu contei aqui quantas aulas. Sem os módulos. Deu 22. E aí vem a pergunta. Certificado de conclusão, sim ou não? Bem, a Hotmart, ela gera automaticamente um certificado. Só que você tem que configurar esse certificado depois para ele ficar mais bonito e tudo mais. E eu não fiz isso ainda. Então por isso que está desligado aqui. Mas na hora que eu ligar, aonde que você deve estar perguntando, né? Aonde que eu crio o meu certificado? É aqui nessa parte aqui do painel, né? Onde você está editando aqui, né? O mini curso, o curso que você está criando. Não. Já é dentro quando você clica aqui em área de membros e vai lá para essa tela aqui, ó. Bom. Que aí você está editando o conteúdo. É aqui. Mas não na parte de conteúdo. Mais para baixo. Você vai aqui em configurações. E aí, aqui temos algumas informações e tal, né? Você pode, inclusive, já ia esquecendo. Você pode botar aqui a descrição para o SEO. Para o Google encontrar o seu curso. E aí aqui, essa vai ser a descrição que vai aparecer lá no texto que vai ser exibido pelo Google. Certo? Então é importante, né? Você colocar isso. O que mais? E se conhece o curso, insira aqui o link de uma página que descreva o seu curso. Você pode colocar aqui o link da página de venda. Se for externa, né? Agora, se for interna, do próprio Hotmart, ele gera automaticamente. O que mais? Mapeamento de roxo. Eu estou falando de tudo, né? Não era para falar só de certificado. Estou aproveitando e falando de tudo logo aqui. Aqui, esse subdomínio. Mini curso, mini chat, sem medo. De onde ele tirou isso aqui? Do nome do curso. Ele tirou os caracteres especiais, como o hífen, o espaço. E juntou todo mundo aqui. Então, o link do curso vai ser minicurso, minichat, sem medo, ponto, club, ponto, hotmart, ponto, com. Entendeu? Então, você pode copiar esse endereço e distribuir nos seus anúncios e tal. Para as pessoas clicarem e caírem dentro dele. Certo? Para poderem se inscrever também. Ou, é claro, provavelmente você vai jogar nos seus anúncios a página de venda. Nem esse aqui. Esse aqui é o link para o aluno saber como é que ele acessa o curso depois. Certo? Essa parte de domínio aqui, você pode usar para poder mapear um dos seus próprios nomes de domínio para o Hotmart Club. Você pode fazer essa configuração aqui. Aqui não, né? Lá no seu site. Então, você tem que colocar aqui o nome do domínio no seu site. Testar o domínio. Entendeu? Para poder fazer isso. Porque depois que você inserir esse nome do domínio aqui, você tem que criar um registro DNS, CNAME apropriado, apontando para o hotmartclub.com antes de adicionar o domínio. Isso aqui é o seguinte. Tem gente que não gosta que apareça no nome, no link, mini curso, mini chat sem medo, por exemplo, a palavra Hotmart. Ela quer o seguinte, que quando a pessoa acessar, por exemplo, o nome do seu site.com barra o nome do seu curso, o usuário seja redirecionado para cá, para esse link. Entendeu? Então, esse é algo um pouco mais técnico. Acho que vale a pena até depois fazer até um vídeo só sobre isso. Mas a ideia é essa. Você coloca aqui o nome do domínio, onde está o link que você vai configurar lá no seu site. E aí, lá no seu site, você vai ter que entrar na parte de configuração do DNS. Então, não é algo tranquilo para um usuário leigo. Mas o pessoal tem que conhecer um pouquinho de informática. Ou seguir um tutorial que ensine a mexer aqui e criar no seu site um registro do DNS com esse código aqui, com esse parâmetro. sename, que é a ponte para o clubhotmart.com. Assim, a pessoa, ao digitar um link lá do seu site, nome do seu site.com.br, barra o nome do seu curso, vai ser redirecionado para cá. Mas para isso funcionar, você tem que colocar aqui o link do seu site. Legal? E aí, do jeito que eu falei, colocar o domínio, barra, e aí testar o domínio. Mas só dá para testar depois que você tiver criado esse registro lá no seu site. Então, isso a gente não vai fazer agora, vou pular essa parte. ID de acompanhamento. Se você usa o Google Analytics, você pega o ID, você cria lá um ID lá no Google Analytics e coloca aqui. De tal forma que as pessoas que naveguem aqui na Hotmart, você consiga mensurar também o tráfego lá no Google Analytics. Legal? Mas vamos voltar aqui ao que interessa, que é o certificado. Então, personalização e certificado. Vamos falar dos dois, inclusive. Certificado, está vendo como ele é feioso? Você tem que mudar isso aqui, cara. Então, para mudar, você tem que mudar a imagem de fundo. E aí, vai tirar essa imagem aqui. Esse texto, você clica nele e altera, você edita. Entendeu? Todos esses textos aqui, você pode mudar, apagar. Isso aqui que está com asterisco, barra, participante, barra, asterisco, é uma variável. Vai vir o nome da pessoa que concluiu o curso. E aqui o nome do curso. E aqui a data de término. E aqui o organizador. Tudo que tem, asterisco, barra, essa barra em pé, que é o pipe, que as pessoas chamam. E esse nome aqui é uma variável. E aí, termina com barra, pipe, asterisco. E aí, então, você tem que personalizar isso. Aí, você pode visualizar. Se você clicar em reiniciar layout, ele vai zerar e voltar tudo para isso que estava aqui antes. E é onde você desenha esse seu certificado. Qualquer software gráfico, né? Canva, Tracto, aonde você quiser criar essa imagem de fundo. Então, depois você só tem que fazer o alinhamento, encaixar direito aqui desses textos e das variáveis. Legal? Beleza. E aí, sempre lembrando de salvar. Você vai salvando. Então, é aqui que você configura. Entendeu? Configurações, progressos. Você vai permitir o aluno ver o progresso dele dentro do curso? Sim. Pode. Isso aqui é padrão. Publicação. Você vai ativar o certificado para alunos? Você pode ativar aqui também. Entendeu? Tinha como ativar aqui. Lembra? Lá embaixo. Cadê? Cadê? Aqui. Certificado de conclusão. Ou você ativa aqui dentro. Beleza. Então, vamos fazer isso. Vamos pegar, deixar as pessoas aqui com o certificado. Depois eu corro lá e altero aquela parte para colocar uma imagem melhor. Ou, por enquanto, só para publicar, eu nem coloco o certificado, se for o caso. Você pode fazer assim também. Começar a ser o certificado depois que você já tiver subido o certificado aqui dentro, né? Da Hotmart Club, na parte configurações e certificado. Você faz aí o desenho certinho. Subido não, né? Fazer o desenho, subir só a imagem de fundo. Você clica aqui e escolhe a imagem. E aí, você salva e pronto. Bacana. Feito isso, né? Eu vou deixar com o certificado. Depois eu vou fazer o certificado ficar melhor, mais bonito. Aqui nós temos a parte que eu já falei, né? Opinião dos compradores. Permitir que os compradores avaliem o meu produto. Eu marquei isso aqui também para permitir que as avaliações sejam mostradas nesta página. O que mais? Opções avançadas. Esse aqui eu já tinha mostrado também para você, né? Pá, pá, pá. Beleza. A URL vai gerar depois. Pum. O que mais? O preço vai ser exibido na página. Oferta padrão 27. Tá. Termos de uso. Ao aceitar os termos de uso da Hotmart, você concorda com as políticas de uso da Hotmart. E agora, então, eu vou publicar. Eu vou clicar aqui em publicar. Aguarde um minuto para ver as alterações publicadas na sua página. Ok. Então, a página que eu usei aqui nesse caso foi a página interna gerada pela própria Hotmart. Entendeu? Então, é uma página de vendas. Lembra disso? A página de vendas. Então, eu cliquei em publicar. E agora, eu vou clicar aqui em painel. E tá vendo que agora a página de vendas está verde. Então, os passos necessários para eu poder colocar o meu produto à venda, finalizar o cadastro, a venda já estão completos. Ele já avisa. Você, a Hotmart já avisa. Você já pode finalizar o cadastro. Porque essa parte de afiliação é opcional. Você não precisa ter afiliado. E aí, eu posso clicar aqui em finalizar cadastro. Entendeu? Então, é assim que funciona. Antes de eu fazer isso, eu quero mostrar só mais um detalhe. Que é o seguinte. Voltando aqui para o Hotmart Club. Quando eu estou aqui em conteúdo, eu tenho toda a estrutura do curso. Como é que o aluno visualiza meu curso? Tem duas formas, já que eu estou mostrando isso para você. Que você pode usar. Que é o seguinte. Eu vou clicar aqui em... Eu estava visualizando como produtor. Eu poderia visualizar meu curso como produtor. Eu posso visualizar como aluno e como aluno gratuito. Vamos colocar como aluno. E aí, vamos aqui para o... Aqui é o vídeo da UTN passo a passo. Deixa eu entrar aqui no Enter para a nossa tribo, que é a primeira aula do primeiro módulo. Então, observa. Isso aqui é uma aula em texto. A pessoa pode colocar os comentários ali. Aqui, canais de comunicação do Manchat, por exemplo, é uma aula em vídeo. Está vendo como é que fica? Fica desse jeito. E aqui a pessoa tem o texto e tal. E ela pode colocar os comentários lá embaixo. Legal. Aqui eu estou na conta do meu filho. Mas tudo bem. Aí, olha só. Um detalhe importante, que isso aqui é o modelo clássico do Manchat. É o modelo clássico da Hotmart. Como ela mostra para o aluno. Se você quiser mudar isso, então vamos fazer o seguinte. Eu vou fechar essa aba. E agora eu vou mostrar aqui em configurações. Já que eu estou usando a Hotmart Club. Estou pagando R$2,00 e pouquinho para cada venda. Lembra? Então, você vai aqui em personalização. E está vendo aqui templates? Olha só o que tem aqui. O Classic é o que está sendo usado atualmente. Mas se você escolher Midnight e lá estava azul, porque estava azul. Você pode mudar a cor também. Lembra que estava azul? As cores links e tal. Pois é. Você pode mudar. Por exemplo, o curso é todo azul. Então, deixa azul. Azul claro. Na hora que eu escolhi Midnight e clicar em salvar. Ele vai salvar. Salvo. Feito. Aí, na hora que eu visualizar. Olha só a cara como vai mudar. Esse template chamado Midnight. Está vendo? Bem diferente. Ele fala o nome do módulo. Entre para a nossa tribo. Aí, a pessoa clica para começar o curso. Começar agora. Aí, quando ela clica, ela entra na primeira aula. Aqui, olha. Entre para a nossa tribo. E aí, tem o texto. Próximos conteúdos. É a próxima aula. A próxima aula. A próxima aula. Essa aqui é em vídeo. Por isso que tem essa thumbnail do vídeo. Essa aqui também é em vídeo. Entendeu? E aí, você está falando. Você pode estar pensando. Poxa, mas eu gostava daquela navegação que tinha. Ainda existe. Você vem aqui à esquerda. Pum. Clica. Ela abre. É um pouco diferente, mas é assim. O nome do módulo. Dentro do módulo, ele fala quantas aulas tem. Então, aqui as aulas. Entendeu? Eu estou no Enter para a nossa tribo. Se eu for aqui em canais de comunicação. No Minichat. Aí, ele vai para o vídeo dos canais de comunicação. Eu posso voltar para a aula anterior. Posso avançar para a próxima aula. Ou navegar por aqui. Se você prefere, continua navegando por aqui. Então, tem essa personalização também que você pode fazer, certo? Tem gente que usa o Hotmart Club. Pagando aqueles R$12,00 e pouco por pessoa. E fica usando aquela versão tradicional, clássica. Mas pode usar a Midnight. Entendeu? Acho que fica bem mais interessante a navegação. Bem mais legal. E esse aqui é o primeiro template. A ideia, provavelmente, da Hotmart é ter outros templates. Bem, você pode também mudar a cor primária ainda. A cor secundária. Aqui, no caso, está azul e branco. Mas você pode mudar. Para ficar diferente o menu lá dentro. Mas você vê que é bem simples criar o curso também aqui na Hotmart. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu tenho apenas que finalizar o cadastro. Na hora que eu clicar em finalizar cadastro. Aí está criado o meu curso, mas não está disponível ainda para venda. Porque tem uma análise manual. Tem um robôzinho deles lá. Tem um algoritmo, um programa que verifica várias coisas. Inclusive na sua página de vendas. Mas o pessoal da Hotmart também dá uma olhada. Eles dão uma olhada. Então, eu vou fazer isso agora. Finalizar cadastro. E aí, ele avisa. Ao finalizar o cadastro, você confirma que leu os termos de uso da Hotmart. O processo de cadastro pode levar até 3 dias úteis. Mas estou avisando. Não demora 3 dias úteis. Geralmente, é um dia. Já está recebendo mensagem no dia seguinte. Te avisando se tem algum problema. Se você esqueceu de fazer alguma coisa. E aí, tem os pontos principais. Os termos de uso. Ser autor. Eu sou autor. Eu tenho direito de uso, claro. Comercializar esse produto. Ah, isso aqui é um detalhe importante. Na hora que você cria um produto na Hotmart. Ela te obriga a vender só nela. Você não pode vender mais no seu site ou em outro lugar. Não pode. Em outro lugar, por aí. Não pode. Você tem que vender só na Hotmart. Certo? Não cadastrar promessas de dinheiro rápido. De sucesso em loterias. De jogos de azar. Ou produtos que prometam cura de problemas de saúde. Não pode. E aí, beleza. Eu li isso aqui tudo. Li. Aí você marca. Se você tiver alguma observação. Algum aviso pessoal lá que vai aprovar seu curso. Você coloca. Aqui. Digita. No meu caso, não tem. Clica aqui. Finalizar o cadastro. Boom. Ó. Recebemos o seu produto. Esse tab pode levar até 3 dias úteis. Enquanto isso, você já pode começar a configurar essas ferramentas gratuitas. Que tal começar deixando a página de pagamento com a identidade do seu produto. Ou seja, isso aqui foi só o beabá da coisa. Porque dá para melhorar mais coisas ainda dentro da Hotmart. Então, ele já te jogou aqui no painel mais algumas opções. Programa de afiliados é opcional. Não precisa. Né? Se você não quiser inicialmente. O list boss é bom. O meu está amarelo assim. O seu não vai estar amarelo. O meu vai estar porque eu já tinha outros cursos dentro da Hotmart. Já tinha configurado o meu software de e-mail autoresponder. Que é o Active Campaign. Por isso que ele já está aqui bacaninha funcionando. O que eu tenho apenas que fazer é clicar em editar. E definir. Ah, quando a pessoa comprar meu curso. O que ela vai receber de e-mail automático. Quando a pessoa cair no checkout, mas não comprar. Eu posso mandar um e-mail para ela também. Entendeu? Então, dá para fazer algumas automações de e-mail. Então, para isso você vai usar o list boss. Certo? List boss. Ele está dentro de ferramentas. Ele já jogou aqui só para facilitar a sua vida. E uma coisa que você, mesmo que você não mexa com o list boss de cara. Uma coisa que você tem que fazer é, de repente, personalizar a página de pagamento. O checkout. Certo? Que a gente não mexeu nela. A gente falou só da página de vendas. A página de pagamento. Aí sim, vale a pena. O que é a página de pagamento? Eu clicaria aqui em Checkout Builder. Aqui em configurar e desenharia a página de pagamento. Já existe uma padrão. Mas eu posso melhorar o jeitão dela. Como que eu faço isso? Está vendo aqui em Hotlinks? Em Hotlinks tem o link da página de vendas externa. Se fosse o caso, né? Uma página de vendas externa. Não é o caso. Na verdade, é uma página de vendas interna da própria Hotmart. Eu não estou usando página de vendas externa nesse curso aqui. Por enquanto. Depois, eu vou fazer um outro vídeo. Onde eu vou criar a página de vendas lá no Spark Funnels. Que aí você vai ver como é que cria lá também. Vai ser bem interessante. E aí, o link vai ser diferente. Então, é esse aqui. Que ele está chamando de externa. Na verdade, não é externa. E você pode visualizar. Copiar o link. Encurtar ele, se quiser também. E acessar. Mas o Checkout que eu estou falando é aqui. Pay, Hotmart, etc. Já viu que ele já gerou um link padrão. Eu posso copiar. Posso encurtar. E posso visualizar. Vamos ver o jeitão dele. Ele está bem cru. Não tem as garantias. Não tem nada. Ah, sim. Ele começou a mostrar. Você viu ali. E depois sumiu. Por quê? Porque o produto não está disponível para venda ainda. Então, ele nem deixa você ver a cara aqui na pré-visualização. Então, o que você pode fazer? Bem, você vai pegar. Volta aonde você estava. A gente estava aqui no painel. Vai aqui em Checkout Builder. E clica em Configurar. E aí, ele deixa. Tem um vídeo ensinando como é que mexe no Checkout Builder. Como é que você desenha a sua página de pagamento. E aí, você clicaria aqui em Acessar Hotmart Checkout Builder. Simples. Na hora que você clica aqui. Aí, ele vai cair na outra aba. Na outra tela. Para você desenhar a sua página de pagamento. Atualmente, ele não está deixando eu ver o padrão. Porque falta aprovar o curso pela Hotmart. Mas, o Checkout Rascunha. Eu poderia começar aqui. Criar um novo. Clicar aqui. O que é a página de pagamento? Você já deve ter visto, né? Página de pagamento. Tipo essa aqui, ó. Está vendo? Que tem, ó. Pede o nome da pessoa. Pede o endereço, às vezes. Pede o telefone. Pede dados, né? Que são importantes para você. De repente, o CPF da pessoa. Mas, tem imagens também. Tem garantias. Tem a descrição do produto. Ainda, você pode colocar. Você tem vários modelos já prontos aqui. Você pode ou não usar esse modelo. Você pode começar do zero, se quiser. Em branco. Mas, eu sugiro você começar de um desses modelos aqui. Escolher um aí que você achou mais bonito e tal. Tem modelo de Black Friday. Mas, isso aí seria assunto até para um outro vídeo. Só mostrar uma outra coisa para você. Que depois que a gente, né? Que publicou e tal. Mandou, né? A Hotmart aprovar. Se você voltar lá em página do produto. Lembra que eu criei ela dentro da própria Hotmart. Certo? E aí, ele já fala que a página está visível para os seus compradores. Ele demora alguns minutos para mostrar isso aqui. Mas, ele já está mostrando. E, ali embaixo, eu consigo ver o rascunho da página. Quando eu clico aqui, ele mostra como que é essa página de vendas da Hotmart. Ela não é bonita, mas ela é bem efetiva, né? Bem eficiente aqui. Tem tudo. O título, alguma categoria do curso, a imagem. Aquela descrição que eu coloquei. A pessoa pode clicar em ler mais aqui para ver tudo. Certo? Tem à direita o logotipo da Dream Builder Lab. A visa que o produto ainda não está disponível no momento. Certo? Que ele é um curso online em português. Ele é um produto digital. As vantagens que eu coloquei na descrição. Os detalhes também do autor, que sou eu. A duração. Quantas aulas. O idioma, o público-album. Apenas pessoas que já sabem usar o minichat. Conteúdo. Está tudo aqui. Olha só. Ele pegou lá do Hotmart Club. Aparecem as aulas. A pessoa consegue abrir aqui. Então, o layout pode não ser o mais bonito do mundo. Mas, pelo menos, está aqui. Certo? Diferenciais do curso. Garantia de sete dias. Certificado de conclusão digital. Que eu deixei ligado lá, né? Os pagamentos seguros na Hotmart. Tem o suporte. Acesso em todos os dispositivos. Pagamento com 12 cartões. Acesso pelo Hotmart Sparkle. Ah, esse aqui também. Esse aqui é um aplicativo da Hotmart. Eu deixei ligado nisso. O que mais? Como que vai acessar? Faz propaganda do meu outro curso. No caso, que é da comunidade Minichat Power. Legal, né? Dúvidas frequentes. Quem avaliou já o minicurso? Como é que funciona o prazo de garantia? E assim vai. Está vendo? Se tivesse avaliações. Quando estiver no ar. Isso aqui é apenas uma pré-visualização. Não está disponível ainda. Certo? Está disponível apenas para mim. Não é para eu sair compartilhando o link dessa página de vendas. Porque ela não está funcionando ainda. Quando ela estiver funcionando. Aí vai ter um botão de compra. Para a pessoa ir para o checkout. Certo? Mas isso aqui é só a página de vendas. Então, agora é só aguardar a Hotmart aprovar ou não o produto. Aproveitar então e mostrar para você ainda o seguinte. Eu recebi um e-mail da Hotmart. No mesmo dia que eu solicitei a aprovação do produto. No minicurso Minichat Sem Medo. E dizendo que faltava ainda alguma coisa. Seu produto precisa de ajustes. Foi mais ou menos isso aqui que eu recebi. Dizendo que o seu serviço online não pôs ser cadastrado. Eu não escolhi serviço online. Então, eu não sei por que a Hotmart resolveu mandar um e-mail. Dizendo que eu estava cadastrando um serviço online. Então, o que eu vou fazer? O que você deve fazer quando acontecer um erro desse? Você pega o ID aqui do seu produto. Copia. Beleza? E aí, eu vou mostrar essa outra aba aqui. Eu vou até tirar da tela cheia. Para mostrar o URL dela. Que é onde você abre solicitações de suporte da Hotmart. Pronto. É esse endereço aqui. Atendimento.hotmart.com.br Barra HC. Barra PT. Traço BR. Então, aqui. Você vai poder enviar uma solicitação de suporte. No caso, é bom primeiro você entrar. Então, você clica aqui em entrar. Aí, você entra com seu e-mail. E sua senha. E clica em entrar. Vou fazer isso agora. E aí, depois que você está logado. Eu já estou logado. Você clica aqui em cima em enviar uma solicitação. Então, agora eu vou botar em tela cheia de novo. Enviar uma solicitação. Escolha o tipo de solicitação abaixo. Eu sou produtor? Sou. Sou produtor. Podia ser afiliado. Podia ser a respeito de outros assuntos. Certo? Podia ser seu novo. Sou novo aqui. Sei lá. Se for problema de dados pessoais também. Está vendo? Beleza. Mas eu sou produtor. Aí, quero falar sobre o quê? Ajuda para os alunos? Acesse a minha conta hotmail? Não. Cadastro, alteração de dados pessoais? Não. Revisão de produto? Sim. É a revisão do produto. Você pode informar o ID. Está vendo? Por isso que eu falei para copiar o ID. Aí, você clica aqui e cola o ID. Informar o seu país atual. Brasil. Tem vários outros aqui, certo? Aí, você escolhe Brasil. Em qual idioma você gostaria de receber essa resposta? Português. Aí, você sobe. Aí, o assunto. Aprovação de curso online. E aí, é claro. Ele vai sugerir vários artigos de suporte para ver se algum deles já resolve para você não abrir. Você deve, inclusive, fazer isso. Dar uma lida nos que aparecem aqui para você não abrir uma solicitação nova sem antes ler a ajuda da Hotmart. Por exemplo, se como cadastrar meu produto, explica isso. Só que a gente percebe que houve um erro, não é? Porque eu não cadastrei como serviço online. Foi como curso online. Então, eu vou colocar aqui a mensagem. Feito isso, você pode anexar fotos também. Se quiser, eu poderia, de repente, pegar uma foto que mostra que eu criei como curso online e não como serviço online. Então, eu dei algum bug aí nesse sistema deles. Mas, beleza. Então, clique em enviar. Pronto. Então, está aqui. A aprovação de curso online. A mensagem. Então, está criado. O ID. Status. Aberto. Quero falar sobre revisão de produtos. Sua solicitação foi enviada com êxito. Então, agora é aguardar a resposta da Hotmart. Olha o que aparece. Ativado e está verde aqui. Tudo pronto para suas vendas. Então, agora, o curso, o mini curso Manichat Sem Medo, está ativado e pronto para ser vendido. Por isso que eles colocam aqui. Ver meus hotlinks. Então, se eu clico em ver meus hotlinks, é a mesma coisa que clicar aqui em hotlinks. Então, vamos lá. Quando eu clico, ele vai, está vendo? Para hotlinks. E aí, tem a página de venda. Ele coloca como externa, mas não é externa, né? Você sabe que é a página de venda. Vamos até clicar aqui para olhar. Que é gerada pela Hotmart. Está aí. Que eu já tinha mostrado antes. Beleza. E olha só como mudou agora. Está vendo? Agora tem o preço. Tem compra e agora. Garantia. Certificado de conclusão. Acesso pelo Hotmart Sparkle. 22 aulas e uma hora de conteúdo original. Curso online. Ah, curso online. Também. Português. Está pronto. Então, a pessoa, ao cair nessa página de vendas, que é gerada pela própria Hotmart, como eu mostrei no vídeo antes, aí ela pode comprar. Clica aqui e compra agora. Então, eu posso agora divulgar esse link aqui, ó. Eu posso divulgar esse link. Pô, mas o link é feio pra caramba. Então, você pode querer mudar isso aí se você quiser não divulgar esse link. Claro, você pode encurtar o link usando a própria Hotmart, tá? Tem esse linkzinho aqui, encurtar. É muito simples. Você clica em encurtar e inventa um link lá que vai substituir esse cara aqui. Legal? Você pode colocar, de repente, o nome do seu curso dentro do link, de forma abreviada. Então, pronto. Com isso, então, o mini curso Manichat Sem Medo está realmente migrado e funcionando agora dentro da Hotmart. Página do produto, está aqui. Ó, se eu clicar aqui também, ó. Cai na mesma página de vendas. E agora, quando eu criar uma página de vendas externa, esse eu vou deixar pra um outro vídeo. E aí, eu vou criar provavelmente no Spark Funnels, uma página de venda externa, que ele é gratuito. Coloco lá. Eu poderia colocar no meu site também, certo? Sem problema. Usando o Elementor que eu uso no meu site. E aí, vai ter o link pra página de venda externa diferente. O checkout vai direto pro pagamento. É quando a pessoa clica naquele botão de comprar agora. E aí, ela vai direto pro pagamento. Aonde ela preenche os dados, diz como vai pagar e conclui. Entendeu? Beleza. Então, está funcionando. Está no ar, na Hotmart, o mini curso Manichat Sem Medo. E agora, é só correr pro abraço e começar as vendas. E se você gostou, então, desse tipo de vídeo sobre Hotmart, sobre curso online, comenta aqui embaixo o que você gostaria de ver nos próximos vídeos da Dream Builder Lab. Grande abraço e vejo você no próximo vídeo.